Sacrifício de louvor Vou adorando, exaltando Seu nome é Jeová Majestoso, poderoso Fui chamada pra adorar Vou adorando em minhas lutas Sei que vai me ajudar Meu sacrifício hoje entrego em teu altar Vou adorando, exaltando Seu nome é Jeová Majestoso, poderoso Fui chamada pra adorar Vou adorando em minhas lutas Sei que vai me ajudar Meu sacrifício hoje entrego em teu altar Sacrifício de louvor 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 Vou adorando, exaltando Su nome é Jeová Su nome é Jeová Majestoso, poderoso Fui chamada pra adorando, exaltando Vou adorando em minhas lutas Seu nome é Jeová Seu nome é Jeová Sacrifício de louvor 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 Vou adorando, exaltando Vou adorando, exaltando O seu nome é Jeová Sacrifício de louvor Sacrifício de louvor Ac biom plays O que é isso?